Esse filme deu um milhão de uma guerra Aterrado o esquecimento Muito tempo eu fico Marcas que a vida me deixou Amigos que me abandonou Em Lodebar eu lamentei Não tinha forças pra sonhar Não conseguia mais lutar Mas meu nome foi lembrado Por Davi eu fui chamado Mefibossete vai buscar Glória a Deus Nas guerras não me abandou-te Pois novinho não consigo chegar Nas perenças não me deixe sozinho Glória a Deus Nas canções vou te glorificar Glória a Deus Na terra do esquecimento Tu não ficarás irmã Glória a Deus Creia já está chegando Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Gória a Deus Nas guerras não me abandou-te Nas guerras não me abandou-te Pois sozinho não consigo chegar Glória a Deus Nas perenças não me deixe sozinho Nas canções vou te glorificar Nas guerras não me abandone, pois sozinho não consigo chegar Nas perejas não me deixe sozinho, nas canções vou te glorificar Se nas perejas estivar eles comigo, nas canções vou te glorificar Glória a Deus, santo é o Senhor